Fala rapaziada, beleza? Irmão na área, mais um vídeo pra vocês. Galera, esse aqui é o complemento, tá bom? Vou fazer o trampinho completo. Eu gravei pra vocês aí agora há pouco o método de você fazer o seu reboque anti-aeromoded, tá bom? Solo. E agora a gente vai colocar ele na vaga original, que é natural do bunker, tá bom? Pra quem não tem, galera, ah, irmão, eu fiz o mod lá e eu não tenho no bunker ele. Galera, normalmente todo veículo que a gente faz o GC2F, pega ele, puxa pra dentro do com. Quando a gente troca de sessão, seja ele do galpão, do complexo ou reboque anti-aéreo, ele vai natural. Ele teleporta do nada, sai do com do nada pra vaga dele original. Então você pode pegar o seu reboque anti-aéreo aí e colocar no com. Se eu não me engano, até dentro da arena mesmo, quando você trocar de sessão, ele vai voltar para a vaga dele original do bunker. Mas eu sei que dentro do com, eu sei que ele vai. Isso aí eu já fiz com o veículo do galpão, do complexo, tá bom? E com o reboque também. Mas no caso aqui eu vou ensinar pra quem já tem e vai tirar o que tá lá no bunker e colocar o mod que tá na arena Warfare, beleza? Galera, eu estou numa sessão de convite, preciso da ajuda de um amigo. Quem tá me ajudando aqui é o Marco Hidalgo. Valeu, parceiro. Obrigadão pela força. Já mandar um salve aí pro GamerDog, tá aqui na sessão com a gente também. Tá bom? Dando trabalho, mas vamos ver se agora ele fica na moral. Tá certo? Então, galera, é o seguinte, é o GC2F. O meu amigo Marco Hidalgo, galera, ele já tá bugado, tá? Ele aqui, ó, ele já tá bugado. Ele fez aquele bug do bunker. Eu não vou mostrar, tá bom, galera? Mas pra quem quiser saber, primeiro comentário fixado tem um link do GC2F que é muito simples e até melhor. Sabe por quê, galera? Porque mesmo ele estando bugado pra me ajudar a fazer aqui o bug, ele já chamou o centro de operação móvel dele. No outro bug que fica sem o minimapa lá, fica um minimapa preto, ele fica fora do radar. Ele não consegue chamar o com dele. Então, ele já chamou, tá bom? E depois pra ele se desbugar pra entrar lá dentro pra me mandar um convite, é só ele cometer suicídio. Tá certo? Ele já até deixou o com dele ali. Então, esse método aqui, ele já simplifica tudo e deixa tudo mais fácil. Tá certo? Galera, vamos precisar ter um modo de mira diferente. Configuração, controle. Tá bom? Eu tô usando mira livre assistida e vou seguir, amigos, com trava. Vou precisar ter o centro de operação móvel. Obviamente, é o requisito básico pra fazer o GC2F que atualmente está funcionando ainda. Correto, galera? Eu tenho aqui dentro do meu centro de operação móvel uma moto. Eventualmente, ela é mais eficaz. Pra quê, galera? Pra que na hora que a gente faz o bug ali no cassino, o amigo vai descer da moto e vai dar um chute. Assim, vai aparecer o kit criminal pra mim poder clicar. Tá certo? Então, galera, é esse o requisito, tá bom? Dentro do com ali tem a configuração de armazém pessoal de veículo no espaço 3. Onde eu consigo colocar o carro que eu vou perder, que é a moto. E no caso, eu vou pegar o meu próprio reboque anti-aero, que já já eu vou chamar, porque não dá pra chamar agora. Porque não dá pra chamar o com e o reboque junto, tá certo? Então, galera, o amigo sobe aqui na garupa. Como ele tá bugado, eu vou dar seta pra direita, eu não entro pra dentro do com, tá bom? Aí ele desce e sobe de novo na moto, beleza? Mas esse é o primeiro passo, tá bom? Agora, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu já sou um associado do cassino, todo mundo sabe, né? Mas pra quem não sabe, pra ter essa opção de estacionamento, tem que ser um associado do cassino, tá? Então, eu vou clicar aqui no estacionamento. Vou apertar o botão do Xbox. Pra quem é do PS4, botão PS. E a gente volta pra imagem aqui da moto, onde a gente aguarda, galera, 45 segundos ali. É o tempo ideal, tá bom? É o tempo ideal, 45, tá bom, galera? É o tempo que eu peço pra vocês deixarem um like, se é a primeira vez que você tá vindo aqui no canal. Então, por acaso, se você não for inscrito, se curtiu o conteúdo do canal, se inscreve. Deixa aquele like que ajuda muito aí na divulgação do canal. O YouTube entende que você gosta do conteúdo. Ele começa a recomendar os nossos vídeos. E ele sempre vai te notificar dos vídeos novos que saem aqui. Então, é muito importante que você deixe o like sempre, né? Mostre, assim, o seu reconhecimento com o canal, galera. Isso é muito importante. Tenha consciência disso, tá bom? Então, galera, passando o tempo aqui, assim que passar o tempo, 45 segundos, você já pode pedir para o seu amigo sair da moto. Assim que ele sair, ele vai dar um chute nela. Ele tem que acertar um chute nela, ó. Ele vai sair. Vocês não vão ver, mas ele chutou a moto para que apareça o kit criminal pra mim. Nesse momento, a gente entra numa tela preta infinita. Tá certo? Então, eu vou fazer o quê, ó? Eu já sei quem é os jogadores que estão com o modo de mira diferente. Tá bom? Então, eu vou vir aqui com amigos jogando agora. Tá bom? E vou seguir os amigos aqui que eu já vi. Já testei uns dois ali, galera. É o Mago de Oz. Tá bom? Salve, Mago de Oz. Tá me ajudando sem saber. Valeu, mano. Ó, eu vou clicar aqui para entrar no jogo do Mago de Oz. E aí, eu já vi que ele tá com a mira diferente que a minha. Então, eu vou confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo. Tá bom? Se o amigo chutou a moto corretamente, ó lá, ó. O Marco, ele chutou a moto corretamente e apareceu o kit criminal. Se caso o amigo não conseguiu acertar o chute, galera, ele vai ter que criar aquele serviço. E aí, ele cria o serviço rápido. No 1 barra 2, você segue ele. Você fica na mensagem de alerta. Ele cancela. Aí, você aceita tudo. Vai desbugar, tá bom? Então, como ele acertou o chute certinho, eu clico no kit criminal, volto. Saio do menu e eu já vou cair no limbo. Tá bom, galera? Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter que chamar o meu reboque antiaéreo. Para me chamar o meu reboque antiaéreo, eu tenho que retornar o meu centro de operação móvel. Tá bom? Eu vou retornar, ó. Vou retornar ele. Tá? Vou solicitar o meu reboque antiaéreo, mas eu acho que primeiro eu tenho que... Primeiro eu tenho que... Tá vendo que tô com a moto aqui no limbo, galera? Olha ali no mapa, ó. Tô com a moto no limbo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar essa moto aqui. Aí, mano, não apareceu a opção de retornar. Então, chama outro e retorna. Tá? Retornei. Agora, eu vou vir no menu de interação veículo. Eu vou vir aqui em... Solicitar reboque antiaéreo. Tá bom, galera? Eu vou chamar o meu reboque antiaéreo. Tá? O que que acontece? O meu amigo Marco... Ô, Marco, tá aparecendo pra você entrar na bolinha do com ali, pai? Não. Então, galera, o Marco, nesse bug do com, do bunker, ele vai precisar cometer suicídio pra aparecer a bolinha do com pra ele, tá bom? Que ele desbuga. Tá certo? Então, ele vai precisar se desbugar. Como ele se desbuga? Cometendo suicídio. Tá bom, galera? Então, enquanto isso, ele vai ali... O que que ele vai precisar fazer, galera? Ele vai precisar me convidar para o centro de operação móvel dele. Olha aqui, ó. Chegou o meu reboque antiaéreo. Tá bom? Esse aqui é o meu reboque antiaéreo que eu tenho lá no com... No bunker, perdão. Então, eu vou tirar esse. Eu não quero mais esse. Tá bom? Vamos supor que não é o mod. Mas eu tô cansado desse mod aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse reboque daqui do bunker. E vou colocar o que eu fabriquei lá no... Na arena, tá bom? Apareceu aí agora o Marquinhos pra entrar no com? Olha lá, galera. Então, assim... O amigo, ele fez o bug lá, ó. Ele fez o bug do bunker. Então, ele tem que se matar pra poder entrar no com dele. Então, ele já se matou. Esse glitch é muito top do bunker. Ele já se matou. E ele vai me mandar um convite. Tá bom? E onde eu vou receber esse convite? Montado no meu próprio reboque antiaéreo. Tá certo? Então, tá. Pode convidar. O meu amigo, ele vai me convidar pro com dele. Tá? O Marquinhos tá lá dentro do com dele. Tá certo? Olha lá. Ele me convidou. Eu vou levantar o celular e vou aceitar. Vou ficar numa tela preta infinita. E, novamente, eu vou lá no amigo que eu já testei um modo de mira diferente. Que, no caso aqui, é o Mago de Oz, mano. Já testei a mira aqui. O Mago de Oz tá me ajudando sem saber ele, mano. Vou clicar aqui pra entrar no jogo, galera. E aí, mesmo esquema. Confirma a primeira tela de alerta e cancela a segunda. Confirma a primeira, cancela a segunda. Vou ficar aqui travado. Tá vendo, galera? Tem esse rapazinho aqui que ele vai acabar fazendo merda, eu acho, né? Vamos ver se até o final do vídeo ele não faz merda. Olha lá. Um RPG na mão, galera. Olha lá. Tá vendo? É foda. Então, galera, a gente vai ficar travado aqui. Tá vendo que o meu minimapa tá travado ali? Vocês conseguem ver ali, né? Tá? O que que acontece? Assim que desbugar, eu vou ser puxado pra dentro do centro de operação. Operação Móvel com o meu reboque anti-aero. O que que vai acontecer? Lembra daquela moto que a gente fez o bug? Da Sanchez, que eu peguei no com? Ela tá lá na vaga, vai parar na vaga do meu reboque lá no bunker. Vocês vão ver. Então, na oficina que tem o reboque que vocês criou, tá lá na oficina da arena, deixe as vagas... Olha lá, galera, tela preta. Vou ser puxado. Deixe as vagas cheias lá da oficina da arena war. Vocês vão entender o porquê. Ó, galera, fui puxado, deu tela preta. Ó, beleza. Normal, aparece aqui no com. Sem nada. Às vezes você cai no limbo. Quando você não desengata o carrinho. Você lembra que eu desengatei o carrinho do com? Então. Então, aqui, galera, é o seguinte. É... Eu vou aparecer dentro do meu bunker porque eu retornei, né? Olha aqui, ó. Então, aqui sumiu. Só que aqui tá a moto. Se eu chamar pelo menu de interação, vai vir uma moto. Então, se liga só. Eu vou ir lá pra minha arena war, tá bom? Chegando lá, eu volto com vocês. Lá na porta, eu vou chamar o meu reboque anti-aero e vai vir a moto. Vocês vão entender, tá bom? Galera, é o seguinte, ó. Tô chegando aqui na minha arena war. Então, eu vou fazer o seguinte. Pra garantir, vocês vão fazer merda, tá? Depois vai fazer merda. Ah, mano, eu fiz merda aqui, mano. Agora ferrou, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar veículo na oficina da arena. Onde tem o nosso reboque que a gente quer mandar pro bunker, tá? Então, eu vou clicar em encomendar aqui. Vou na oficina da arena. Tá bom? Olha lá, viu? Olha, viu? Eu nem sabia que tava sobrando vaga ali, mano. Três vezes, viu? Ia dar merda, tá ligado? Então, vamos lá. Oficina da arena. Agora sim. Tá bom? Veja que tem um reboque lá. Tá bom, galera? Foi o que eu gravei no vídeo passado. Vocês viram? Ia dar merda mesmo, hein? Então, vamos retornar aqui, tá bom? Menino de interação. Vou terminar a MK2 que eu vim. Vamos vir em veículo. Solicitar reboque antiaéreo. Vai vir aquela moto que eu fiz o GC2F com ela, tá bom, galera? Então, ela é o segredo pra voltar o reboque pra vaga original dele, tá bom? Olha lá, veio a moto aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Simplesmente, a gente pega a moto, entra na garagem da oficina onde tá cheio, que tem um reboque antiaéreo, tá bom? Vai dar armazém lotado, a gente confirma e vai se substituir em cima do reboque. Ou seja, o reboque para na vaga dela. Ela tá na onde? Na vaga do reboque. Pronto, mano. Tá feito o trampo. Todo o trâmite aí tá concluído, tá bom? Então, deixa aparecer a imagem aqui. E aí, a gente vai finalizar, mano. Mas eu vou finalizar lá no bunker, obviamente, pra mostrar pra vocês, tá? Então, cadê o reboquinho? Reboquinho aqui, ele aqui, galera. O reboque, tá bom? Vou substituir. Vou agora lá pro bunker e já volto com vocês pra mostrar aí que realmente tudo que eu mostrei aqui foi eficaz e funcionou. Vamos junto? Vamos lá. Galera, ó. Chegando aqui no bunker, pode ver que o ícone já mostra no mapa o reboque e olha só. Pronto, tá bom? O reboque na vaga dele original. Tá certo, galera? Olha aí que bonitão. Tá bom? Pegou, né? Veio, veio ele completo, tá bom? Galera, então, olha só. Eu aqui já tenho um reboque, um reboque não, um com, com roda da BN, tá certo? Aí, eu que nem, eu poderia ficar com esse reboque com essa roda e o com com aquela outra roda ali, né? O reboque com essa e o com com a outra. Mas eu vou ensinar pra vocês como vocês passarem a tunagem do reboque para o centro de operação móvel, igual tá o meu aqui. Então, eu vou passar a cor, tá bom? E a roda pro centro de operação móvel no próximo vídeo. Não passa estampa e nem passa pras rodas de trás ali do centro de operação móvel. Beleza, galera? Então, tá aí. O trampo tá feito. Espero que vocês tenham gostado. Espero que te ajude muita gente. Vou ficando por aqui. Próximo vídeo, vou passar a tunagem do reboque para o centro de operação móvel. Por e roda. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau.